Cadê o João? Cadê o João? Cadê? Cadê o João? Ai, Guilherme, você para de quem tá aqui. Ninguém merece, ninguém merece. Olha aqui, do... O Taúque... Ai, para, para. Tem que fazer um pedaço de selo aqui, ó. Que nem selo é chão, mas tem que fazer. Guilherme... Para de me bater! Guilherme, faz isso. Faz isso aqui, não. Tá bom. Faz isso aqui, ó. Faz isso. Olha aqui, você tá no Minecraft Real. Ah, mano. Minecraft Real. Ó, para quem não viu... Para quem não viu o olho do Guilherme, passa nesse nick aqui. Isso aí. Que saiu o quê? Foi o quê? Ontem. Aham, o primeiro dia do meu olho, né? E faça o seguinte, Comenta aí na boca, aí embaixo. Isso. Escreve na boca aí, porque a gente lê, para a gente continuar... Continuar a vida real. A vida real. Vida super real. Vida real. Não existe aqui tipo um Minecraft, não. Leia aí. Eu não consigo pegar o livro. Vida real. Vida real. Vou abrir o livro. Vamos lá. Vou fazer a voz aqui. Este livro é velho. Você vai entender já já. Continua a ler. Este livro é velho. Tem muita poeira e experimente. Espera. Não, espera. Espirre. A gente. A gente. Eita, meu espirro afinou de novo. Mas tudo bem. Não veio ao caso. Vamos lá. E passe para a próxima página. Passa para a próxima página de novo. Essa... O Guilherme, você fecha a cara. Que eu tenho que tentar ler. Você ficar espiando aqui. Tá molhando meu rosto todo aqui. Oxe, fica espiando minha cara. No livro, eu tenho horrível. Guilherme, silêncio. Se você encontrou esse livro... Bem feito. Bem feito. Guilherme. Guilherme, você não está me deixando concentrado. É larga e falso. É larga e falso. Tá bom, Guilherme. Tá bom. Vamos lá. Se você encontrou esse livro... Bem feito. Oh! Eu não estou gostando disso não. Eu já leio toda novidade de novo. Continua a ler. Vai rápido que eu estou com pressa. Tá bom, tá bom. Está cheio de coisa para fazer. A boa notícia é que você ganhou... Que isso? Na velha cena... Ô Guilherme, a gente ganhou o prêmio, foi? É, na antiga mega-sena. Só que é uma merda. Continua a ler. E vai ter que fazer uma fazenda chamada Pedacinho de São. A gente não vai fazer nada não. Caso você seja burro e não entendeu, é uma fazenda, não mansão. Ô Guilherme. Tá, né? E nessa fazenda, você barra vocês... Guilherme... Como é que ele sabe que nós dois pegamos o livro? Você está imitando meu olho, tá? Sem noção. Não estou imitando seu olho. Veja, cara. Seu olho é verde. Terão que fazer um grande zoológico contendo todos os tipos de animal e criatura contando com... Ô Guilherme, está falando que a gente é animal. É criatura, menino. A gente é criatura. A gente é criatura. Próxima página. Se você está pensando em ir e não fazer essa missão, você será amaldiçoado para tudo sempre e não conseguindo falar nada, a não ser pum. Boa sorte. A ti! É pum. Não é a ti, não. Viu, Guilherme? Vamos concordar. Tá bom, meu querido? Ô Guilherme, tem alguma coisa que eu reparei? Calma aí. Deixa eu apertar aqui F12. Config. Reload skin aqui, meu filho. Reload. Reload. Reload roupa. Reload roupa. Ae Guilherme. Não estou de roupa não. Tu tá na barra que é fugida real, tá? Você trocou de roupa. A gente trocou de roupa. Olha, o Guilherme agora tá bonitinho, tá com um sorriso na cara, tá com um pônei aqui Eu sempre sou bonito, né querido? Você tá... Vai tomar um pão que você tá fedendo, tá bom? Tá fedendo. Ó meu zóio aqui, ó meu zóio bonitinho. Ó meu sapatinho Guilherme. Tá bom. Ó. Tá bom. Tá bom. Tá na hora de parar, tá bom? Tá na hora de parar, viu? Tá bom. Mas Guilherme, é o seguinte. Lá no seu olho a gente tava procurando um lugar pra gente fazer essa tal fazenda ou zoológico. Eu não entendi muito bem porque ele quer que a gente pegue animal, mas eu tô achando que isso é zoológico, entendeu? Para com isso. Eu não concordar. Você tem que falar comigo, eu não concordar. Tá. Mas Guilherme é o seguinte. Você acha que aqui é um lugar bom pra gente construir esse pedacinho do céu? Uhum. Beleza então. Beleza então. Ó Guilherme. Nessa parte verde... Cadê a escritura? Foi na prefeitura. Cadê a escritura de quem, menino? Do terreno? Não tem que comprar? Acho que tem que comprar terreno que invadiu. Aqui ó. Vamos colocar uma casa aqui já. Ali vai ser o lugar dos boi, das vacas. Onde olha que eu vi o negócio? Você vê? Ah não, não. Esse aqui não. Vem cá. É outra. Esse aqui. Vem cá pra você ver. Tá vendo aqui? Aham. Olha. Eita Pescoque! Madeira! Eita Pescoque! Sumiu a árvore. O que que você fez? Tá pouquinha madeira essa berda aqui ó. O que você roubou? Não, para. Guilherme para, para. Ô Guilherme, o pessoal do Oi deve tá confuso. Onde a gente achou esse livro aqui e tudo mais. Esse livro a gente achou aonde? Foi no templo? Foi no templo no meu olhinho. No templo no olhinho do Gui. Olha aqui ó o nome do Gui. Passa no olhinho do Gui. Isso aí. Muito bom, Guilherme. Canal! O que? Ouvi canal? Que canal? É o que? Espirrei atinho! Ah, espirrei atinho. Espirro. Espirro. Madeira! Ô Guilherme, já peguei madeira aqui pra gente fazer meio que uma casinha. Vou fazer aqui um barraquinho, Guilherme. Fazer o que, Guilherme? Fazer um barraquinho, um barraquinho, um barraquinho. Vai morar tu nesse... Merda de chão, né? Porque é nada de céu aí. É um inferno. Você vai pro Nether pra esse barraco horroroso aqui, né? Ô Guilherme, não vai ficar assim. É que é só o início. Ah, tá achando que eu ia morar nesse canguiço aqui? É só o início, Guilherme. Isso é muito chato, Guilherme. Mas é o seguinte. Eu tô sentindo muita falta de animal. Porque ele falou pra gente ir atrás de animal, fazer uma fazenda. Não tô vendo animal. Cê tá vendo animal, Guilherme? Não tô vendo não. Cadê? Eu tô vendo. Ah! Cadê? Não tô vendo. Cadê os animais? Cê tá vendo? Não tô vendo não, Guilherme. Sumiu, sumiu. Não tô vendo nenhum animal. Ô Guilherme, eu quero uma galinha. Ai! Tô vendo burro! Aí cê fecha a cara. Ai! Dói! Tá? Porque burro aqui só tem só você, tá bom, meu querido? Faz curativo no meu braço, vai. Oxe, tá me achando cara de médico, é? Aqui é vida real. Vida real, eu não estudei pra isso não, mano. Oxe. Eu estudei pra ser zoinho, entendeu? Então vai me arrumar o hospital. Eu estudei pra ser zoinho, galera. Youtuber? Zoinho! Zoinho, galera. Que youtuber? Que youtuber não existe? É pro jorolinhos entender. Ah! Youtuber! Youtuber! Exatamente, exatamente. Exatamente. Eita, peraí, o que é isso? Vai embora? Que que... Tu vai fazer quebra de casa lá, não? Eu não vou fazer nada, não. Eu tô explorando aqui pra ver se existe algum... Acho algum bicho, tá bom, meu querido? Acho algum bicho que eu quero uma galinha. Que bicho? Tem que conversar. Que bicho, por exemplo, cê queria... Eu quero uma galinha! Galinha. Tem tanto animal lá no mundo, uma galinha. Galinha, galinha. O nome dele vai ser Garibaldo e Garibelson. Nada de Garibaldo e Garibelson, porque vai já começar muito brega pro negócio, entendeu? Então tem nada de Garibaldo e Garibixo aqui não. Olha, você deixa... Você deixa eles, porque eu tenho esses Garibaldo e Garibixo lá, ó, de trás, ó. Eu conheço eles. Achei! 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 O que que cê achou? A galinha. Cadê? 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 Oh! Oxi! Tem nada pra cá não, Guilherme. Agora é cada um. O Guilherme fica evitando história aqui. Eu tô ouvindo barulho de pássaro, Guilherme, mas não tem nada aqui não. Nada que interesse a gente. Por que que tem animal? Não tem... Tá aqui! É! Tá aqui! Para de dar, Guilherme! Oxi! Eu não sou surdo não. Agora é cada um, ó. Ah, você tá no discórdio, né? Ah, então. Que discórdio? Que discórdio, Guilherme? Vida real! Vida real! Vida real! Tá aqui atrás. Que foi que teve? Cadê? Não tô te vendo. Ah, você tá aqui. Você tá se fazendo de cínico. Essa água meio sem noção, faz barulho, mas não tá nenhuma cachorrada aqui. Tá parado. Ah! Você não... Você não? Eu acho, mas não... Ah, aqui é galinha! Vida real! Cadê? Guilherme! Tem um porco! Olha o porco aqui, Guilherme! Galinha! Não, menino. Não tô falando de tu, não. Tô falando da galinha. A garibalda. Guilherme, você tem comida pra ela? Nada de garibalda. É frango. Eu não acredito que você fez isso. É frango! Eu não acredito que você fez isso. Você é muito do mal, velho. Olha, Guilherme! Tem você aqui, Guilherme! Um porquinho! Não! Não, Guilherme, não fazia isso. Carne de doce! Meu Deus! O porquinho! Você vai comer? Você vai comer o quê? A gente tem carne, Guilherme. Não tem necessidade da gente matar o porco, não. Ah, então. Então vamos parar. Vamos construir a casa. Você é muito sem noção, Guilherme! Você é muito sem noção. Por que você tá matando os bichos, velho? Caraca! Guilherme, você não é o bom cuidador de zodia animais. Você não é o bom cuidador de zodia animais. Eita, bichiga, o pedo veio. Guilherme, eu acho que visitaram a gente mais cedo, hein? Então, uma tocha tá escurecendo. Obrigado. Me dá tocha. Deixa eu colocar aqui. Coloquei. Não adiantou nada, mas tudo bem. O meu não é ralistão. O meu não é ralistão. O meu não é ralistão. Guilherme, que pet é isso? Ai, dá pra fazer ele comer. Toma! Guilherme! Oi, que fofinho, Guilherme! Olha ali! Eita, gente, a gente tá voando. É o bichinho que pegou o pequenininho. Oi, que fofinho, Guilherme! Ai, meu Deus! Ai, fofinho! É o fofinho que me deu a boca aí! Cuidado! Peraí, Guilherme. Eu acho que os animais não gostam de você. Calma aí. Toma um pouquinho. Toma aqui um pouquinho, menino. Ai, meu Deus do céu, Guilherme! Corre. Ai, mano. Eu vou matar esse bichinho. Não mata, não. Vou tentar dar uma melancia pra ele. Toma. Toma aqui um pouquinho. Ai, meu Deus, Guilherme. Eu dei pra ele! Guilherme, corta! Toma uma melancia aí, gordo. Ele quer a melancia mais não, Guilherme. Ele quer só a mão. Dá melancia pra mãe. Então, um pouquinho. Ah! Troca! Ai, deu! Ó lá! Corre! Eita, mete! Eita, mete, Guilherme. Ai, meu Deus! Eita, Guilherme, tá ficando perigoso. Eu tô ouvindo hiena gritando. Hiena do Rei Leão, Guilherme. Vai, 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 vai. Fecha, 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 fecha o barraco. Vai, vai, vai. Fecha, fecha, fecha o barraco. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Se esse bicho me bater, eu vou dar um tapão nele. Cê vai me proteger. Cê vai me proteger. Vai sim. Guilherme, é pra você aqui, ó. Tchau, Guilherme. Tchau. 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 Ô, 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 ô. Ô, Guilherme, eu tô achando que a gente vai ter que fazer um barraco aqui pra gente se proteger mesmo. Por enquanto. É só provisório. Então vai, vai, vai. Fecha, fecha, fecha o barraco. Vai ter que ter uma janela, né? Porque senão a gente vai morrer de coisa aqui dentro. Ninguém merece. Faz a janela aí, faz a janela aí, Guilherme. Guilherme. Ah, tá me achando que o cara aqui é de empregado. Faz a casa aí, menino. Enquanto eu tô dando comida aos bichos aqui. Toma. Ô, será que se a gente continuar dando comida pra eles, eles ficam... Nosso, eles tipo... Ai, meu Deus, Guilherme, eu vou morrer. Ave Maria. Ai, meu Deus. A minha cara de perito em bicho. Ninguém merece, né? Tampa aqui, tampa aqui, pelo amor de Deus. Coloca a porta aí. Ô, eu sei que me levou pra esse templo sem noção. Então fecha a cara. Ah, fui eu, né? Fui eu. Você que queria ir. Ô, Guilherme, mas é o seguinte. Eu tô achando... Tá bem chique, o que dá pra fazer? Com essa madeira, né? Com essa madeira é bem chique, meu. Guilherme, eu tô achando que é melhor a gente parar aqui, descansar, que é a melhor coisa que a gente deve fazer no momento, tá bom? Mas aí vai pro meu olhinho? Aí vai pro seu olhinho amanhã. Então, ó, gente... Gente... Então não pode esquecer de passar no olhinho do Gui, ó. Aqui o nome dele aqui, ó. Vai lá. Então tá lá no olhinho do canal. Na box do canal, olha lá. Tem que clicar no narizinho, like, pra continuar os olhinhos, né? É, tem que deixar muito like aí, muito like. O que é like, Guilherme? O que é? O que é like? É nariz. É nariz. É nariz. Também ela tem que comentar aí, é... Tem que comentar na boquinha, hashtag continua, pra ver se a gente continua essa série aqui. Ai, né? O que que tá vindo? O que que tá vindo? O que que tá vindo? A filmaria, Guilherme. Vamos dormir. Meu Deus do céu, gente. Eu tô indo aqui. Tchau, Gui. Boa noite pra você. Vou dormir aqui no meu cantinho. Tchau. Nesse canguiço de casa? Nesse canguiço de casa mesmo. Só tem isso aqui. Tchau. Ai, que horror.